Mais de 300 atletas vieram à 12ª edição da Corrida de Rua. A faxineira Verônica Romão participa desde o começo, em 99. Esse ano voltou a se preparar e estava na expectativa de um bom resultado. Se Deus quiser, o primeiro lugar na minha categoria ou no geral, né? Que a gente sempre corre no pensamento e tirar o primeiro lugar ou geral, né? É dada a largada e os atletas 1, 83 e 238 já despontavam como favoritos. Dessa vez, um percurso de 10 quilômetros pelas principais ruas e avenidas de Juazeiro. O primeiro colocado na categoria masculina fez o percurso em um tempo considerado bom pelos diretores da prova. Gastou 31 minutos e 54 segundos. Considerando o nível de dificuldade que a gente encontrou no percurso, muitas de cedo, é com muita subida, então, para essa prova, considerado um tempo muito bom. Na categoria masculina, Jesuel do Nascimento, de Garenhuns, interior de Pernambuco, foi o vencedor da prova. Estou muito bem, estou recordando aos poucos, espero que a próxima prova esteja bem melhor ainda para decorrer aqui a Padre Cícero. A Padre Cícero domingo vai ser melhor. Espero que sim, se quiser vai ser melhor. E do lado das mulheres, a vencedora é uma paraibana. Cristiane Alves, da cidade de Caldas Brandão, fez o percurso em 36 minutos e 53 segundos. Tem que se preparar bem, não beber nem fumar, eu não bebo, não fumo. Graças a Deus, eu durmo cedo, acordo cedo também para ir treinar e tenho me preparado legal. Graças a Deus, eu durmo cedo, eu durmo cedo, eu durmo cedo, eu durmo cedo, eu durmo cedo.